34 e meio, ataca a Inglaterra, tenta chegar a marcação do Brasil, corte é feito, tenta arrancar aqui na direita, vai Savinho, domina aqui na direita, vem pra bola, dois pra cima, solta a bola aqui na ponta, marcação voltou, Andréas Pereira, dá pra bola, que bolão, vai chegar na boca do gol, vire, vai fazer, cara a cara, é pra guardar, vem pra batir e o gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Gol! É nosso, é do Brasil, Hendrik, bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão, primeiro o Vini, vindo a sobra, menino Hendrik, bota a pressão, avança, Brasil, arrancando a vitória, o garçom Andréas Pereira, levantou, cara a cara, Vini, colocou na frente, na primeira não deu, O confere foi com o menino Hendrik, predestinado, 35 segundos do tempo, é pra tratorar, o futebol pentacampeão do mundo em Wembley, o Brasil tá batendo a Inglaterra, tinha que ser ele, saiu do banco pra marcar, Hendrik é nosso, é do Brasil, o Wellington! A esperança do futebol brasileiro nos pés do número 21, Hendrik, predestinado esse moleque, né? E que passe fez o Andréas Pereira, botou na frente para o jogador brasileiro número 7, Vinícius Júnior, que não estava impedido. Na sequência da jogada, bola bateu no goleiro, e sobrou para o moleque, Hendrik, escrever o nome dele na história de Wembley, na história da seleção brasileira, Brasil, linda, é o meu, é o seu, é o nosso, Brasil, 1 a 0!